Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina Espanhol e sou médica dermatologista. Olha que legal! Essas semanas a gente vai fazer a semana dos sérums. Eu vou fazer quatro dias de quatro laboratórios diferentes e eu juntei todos os sérums dos dermocosméticos dessas linhas pra poder fazer o vídeo pra vocês. A gente vai começar no vídeo de hoje com todo o pupurri dos sérums da La Roche-Posay. Eu vou mostrar pra vocês o nome do sérum, a indicação do sérum, forma de uso e também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra compra desses sérums já que cada um deles é de uso livre na farmácia. Vocês podem chegar na farmácia e adquirir o produto sem prescrição e cada um tem a sua indicação. Então, tu quer saber tudo a respeito desses produtos? Vem comigo porque eu vou te contar. O primeiro sérum, então, que eu vou trazer pra vocês é esse que se chama Efaclar Sérum Ultraconcentrado. A principal indicação desse sérum é tratamento de acne. O que ele vai trazer de legal? Esse sérum vai trazer um complexo triácido. Então, ele vai trazer na composição três tipos de ácido. Vai trazer o ácido salicílico, que vai fazer o controle da oleosidade. Vai trazer o ácido glicólico, então, pra fazer um renovo celular. E vai trazer o LHA pra fazer uniformização do tom de pele, melhorar a superfície de pele e também fazer a desobstrução dos poros. Esse produto, ele pode ser utilizado na rotina de cuidados de vocês, do skincare de vocês, pra um controle e até mesmo tratamento de acne. Ele pode ser usado na rotina diurna e noturna. Mesmo ele tendo ácido glicólico na composição, ele não é um ácido de uso exclusivo noturno. Ele foi estabilizado pra que pudesse ser feito o uso diurno do produto. Então, vocês podem utilizar ele sempre antes do filtro solar de vocês na rotina diurna. Sempre após a limpeza e antes do filtro solar. Bacana? Vamos ao segundo sérum que eu separei pra vocês da La Roche. E ele se chama Ialo B5. Principal indicação do sérum Ialo B5 é hidratação. Esse sérum da La Roche, assim como o primeiro, vocês também podem fazer uso dele na rotina de manhã e na rotina diurna. Ou seja, vocês podem colocar o sérum para sair de casa e também para dormir. Principal função hidratação. Já vão me perguntar aqui se é possível fazer associação dos sérums. Sim, é possível. Dependendo da necessidade da pele de vocês. Vocês podem sim associar o Efaclar com o Ialo B5, com os próximos que eu vou falar. Então, vocês têm que ver a indicação e a necessidade da pele de vocês pra poder fazer a escolha. Vamos supor aqui que vocês escolham utilizar o sérum Ialo B5 pra hidratação na rotina da manhã e o Efaclar sérum concentrado na rotina diurna. É possível? Sim, é possível. Até porque a gente sabe que as peles com acne, elas também necessitam de uma hidratação. Então, o ácido hialurônico é uma boa opção pra que vocês consigam hidratar as peles. O que ele vai trazer na composição? Ele vai trazer um duplo ácido hialurônico, ele vai trazer o ácido hialurônico fragmentado e também vai trazer o ácido hialurônico de alto peso molecular. Ou seja, aquele ácido hialurônico que não tem um poder de penetração tão grande. Ele vai ficar na superfície de pele pra evitar a perda hídrica. Então, ele vai formar um filme, uma barreira cutânea, melhorando, obviamente, a hidratação de pele. Então, ele vai servir pra uma hidratação. Além disso, vai devolver, pelo ácido hialurônico fragmentado, vai devolver volume, diminuição de rugas finas e recuperação do vício de pele. Ele não traz só o ácido hialurônico na composição. Ele vai trazer junto a vitamina B5. A vitamina B5 aqui, ela vai entrar com ação reparadora e vai auxiliar também no processo de renovação celular e de recuperação de barreira de pele. Então, o hialurônico é um super sérum. Eu trouxe o hialurônico aqui na função sérum, porque a gente está fazendo vídeos na versão sérum, mas existem outras apresentações do hialurônico também. Vocês encontram o hialurônico na versão creme, encontram o hialurônico também com função ocular. Então, é uma linha bastante completa que vocês encontram do hialurônico B5 dentro da La Roche-Posay. E não é só isso. Ele também vai trazer na composição o Madecassucide. Pra quem não sabe, ele é um extrato de uma erva curativa, que vocês já devem ter ouvido falar com o nome de centelha asiática. E ele vai ter ação de melhorar a elasticidade de pele e também vai ter ação suavizante, como se fosse um calmante do produto, beleza? Terceira opção de sérum também da La Roche-Posay é o Glicolic HA. Proposta principal do Glicolic HA é renovo celular. Então, pra aquelas peles que já têm uma tendência à umidade mais avançada ou pra aquelas peles que têm uma textura de pele mais grosseira, que precisam mesmo suavizar a qualidade de pele, o Glicolic HA vai ser o indicado pras peles de vocês. O que ele vai trazer na composição? Ele vai trazer o ácido glicólico, não é à toa que ele se chama glicolic. O ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido. Ele vem aqui, então, como atuação de renovo celular, vai remover células mortas. Então, quem usa o ácido glicólico sabe que quando se usa o ácido glicólico, a sensação de maciez da pele, ela melhora. Então, acabei de falar, vai promover melhora de textura e também luminosidade de pele, porque quando a gente usa o glicólico, a pele realmente fica mais iluminada, mais viçosa. Mas é só o ácido hialurônico que vem na composição? Não. Além do ácido... Ácido hialurônico, eu já dei o spoiler aqui. Não é só o ácido glicólico que entra na composição. Vai trazer também o ácido hialurônico aqui, com função diminuição de rugas finas e aumento da firmeza de pele. E vai trazer a tão famosa água termal de La Roche-Posay, com função suavizante e calmante do produto, uma vez que, dependendo do tipo de pele, o ácido glicólico pode causar uma leve sensação de incômodo. Inclusive, eu até oriento os pacientes, alguns pacientes que eu sei que têm uma tendência, uma pele um pouquinho mais sensível, a se for fazer o uso do glicólico H, não começar utilizando na rotina noturna de todas as noites. Eu peço sempre pra ele começar alternando as noites, até que a pele se acostume, se habitue ao uso do produto. E aí sim, depois que a pele estiver habituada, o paciente pode fazer o uso do glicólico H todas as noites. Quarto sérum da La Roche que eu vou falar pra vocês. Mudou de nome. Ele chamava Salicylic C10 e agora ele se chama Pure Vitamine C. Certo? Nada mais é do que a vitamina C. Função deste sérum. Antioxidação, porque traz qual o principal componente? A vitamina C. O Pure Vitamine C, ele pode ser utilizado também nas rotinas diurna e noturna. Eu sempre opto pros meus pacientes misturar o uso de uma vitamina C com outro ativo, porque normalmente a gente usa uma vitamina C aí no tratamento do melasma, pra uma melhor antioxidação da pele, clareamento de manchas. Então, falando sim, La Roche-Posay, eu gosto muito de associar o Pure Vitamine C com o próximo que eu vou contar aqui pra vocês. E aí eu deixo um pra rotina diurna e outro pra rotina noturna. E normalmente, quando eu quero fazer um mix deles, eu deixo o Hialo B5 na função hidratante, eu deixo o Pure Vitamine C como função antioxidante e o próximo que eu vou falar pra vocês com função clareadora. Mas antes da gente sair do Pure Vitamine C, vou contar pra vocês que ele tem 10% então da vitamina C com função uniformizadora e de melhora da tonalidade de pele, melhora de rugas finas, linhas finas, e ele traz junto na composição o ácido salicílico. Ele não é uma vitamina C sozinha. Na verdade, não mudou a composição do produto, mudou somente a nomenclatura do produto, mas as propriedades se mantêm. Aqui, o ácido salicílico entra pra melhorar a textura e também fazer a suavidade de poros. Gravei um vídeo na semana passada sobre tratamentos que melhoram os poros. Eu incluí lá o Glicolic H, que eu acabei de falar pra vocês. Mas esse aqui a gente também poderia ter incluído lá como opção pra melhorar a poro. E ele traz também o Neuro Sensine. Já que ele vai trazer o ácido salicílico, que é uma substância que pode, de repente, pinicar, dar uma leve irritação na pele, ele vai trazer o Neuro Sensine pra suavizar, pra acalmar essa sensação da vitamina C e do ácido salicílico na pele. Beleza? Só lembrando que o Neuro Sensine é uma substância patenteada da L'Oreal, então só vai se encontrar em produtos da marca L'Oreal, né? La Roche-Posay, SkinCeuticals, CeraVe... E aí eu falei pra vocês que eu gostava de misturar esses dois, o Yalu B5 e o Pure Vitamine C, com este que se chama Retinol B3. Esse principal função, antirrugas e uso noturno, ele vai trazer na composição o Retinol Puro, Retinol aqui com função Antidade ou ProAging, pra gente ser mais atualizado aqui na nomenclatura, vai fazer correção de sinais de fotoenvelhecimento, ou seja, aqueles sinais de envelhecimento causado pelo sol, então melanoses solares, lentigos solares, vai melhorar também rugas acentuadas e também a textura de pele, tudo no Retinol. E ele vem acompanhado da Vitamina B3 pra fazer melhora de barreira cutânea, acalmar a pele e reduzir a pigmentação também fotoinduzida, que eu acabei de contar pra vocês, que é aquela pigmentação induzida pela luz solar, e traz também a água termal de La Roche-Posay, com função aqui calmante e pra uma pele mais sensibilizada, pra acalmar aquela pele mais sensibilizada. Então eu gosto, quando eu misturo assim, normalmente eu não faço esse mix de produtos do mesmo laboratório, certo? Mas se, por exemplo, eu fosse fazer um mix aqui de tratamento pra uma pele mais madura com o produto da La Roche, eu entraria com o Puryo Vitamine C de manhã, um Yalo B5 de manhã, um Yalo B5 à noite, talvez antes ali do Retinol B3, e aí o Retinol B3 pra complementar a rotina da noite. Poderia também acrescentar o próximo que eu vou falar pra vocês, que é o Pure Niacinamide 10? Poderia também. Função do Pure Niacinamide 10? Esse aqui entra com função antimarcas. O que seriam antimarcas? Aquelas marcas causadas, de repente, por exemplo, por uma hipercromia pós-inflamatória de acne, por uma picada de inseto, até uma vermelhidão de pele, já que a Niacinamide tem função calmante também. O Pure Niacinamide 10, ele vai trazer a Niacinamida na concentração de 10%, então, que eu falei pra vocês, com ação calmante e antimarcas, e vai trazer o Fezorcinol pra função correção de manchas e uniformização do tom da pele. Gente, eu fiz o tema de casa, tá? Eu estudei produto por produto dos 4 dias de vídeo aqui pra falar pra vocês, função por função, substância por substância, pra que vocês façam a escolha certa na hora do tratamento de vocês. E o Pure Niacinamide vai trazer também o ácido hialurônico aqui, pra melhorar de rugas e linhas finas, e também firmeza de pele. E o último serum da La Roche-Posay que eu vou trazer pra vocês é o Cicaplast B5 em Serum. Esse aqui também existe em outras apresentações, existe no creme, mas, como a gente tá falando de serum, agora serum com função reparadora de pele para reparação cutânea, é a principal indicação dele, e ele vai trazer na composição tanto o Panthenol com a glicerina, fazendo benefício, então, de suavizante, reparador, o ácido hialurônico pra aumentar a hidratação de pele e recuperação do vício de pele, e também vai trazer nesse aqui a água termal da La Roche-Posay, com função calmante e pra melhorar a irritação de pele. Então, esse produto aqui eu gosto bastante pra até tratamento de cicatrizes. Então, o filho caiu, machucou, ralou o cotovelo. Esses dias passei pro filhinho de uma amiga minha, porque ele recupera a barreira cutânea de uma forma extremamente rápida. Cicaplast já é bastante conhecido de vocês, acredito mais no formato creme do que no formato serum, mas eu acho que o formato serum, ele é mais... até mais fácil de ser utilizado. Todos esses produtos, por eles serem serum, vocês vão utilizar a mesma quantidade de produto. Normalmente, três gotas já são suficientes pra cobertura facial. Aqui, como a gente tá falando em serum, dificilmente a gente vai acabar utilizando serum numa área corporal diferente de face e pescoço, né? Normalmente, a gente destina o uso de serums pra essa parte do corpo, mas nada impede que, por exemplo, vocês usem pescoço, algumas dessas que eu falei pra vocês em região de colo também, apesar de que pra essa área eu acho que a textura creme ela seria mais bem indicada, estaria melhor indicada, mas nada impede de vocês fazerem o uso nessa parte também. O vídeo de hoje acabou, tomara que vocês tenham adorado, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, é tudo de graça. Também compartilha o vídeo com o teu amigo, deixa aqui pra mim nos comentários se tu faz uso de algum serum, pra qual função tu usa, se tu faz um mix de serum, como que tu faz o teu tratamento na tua rotina, pra eu dar uma olhadinha, se a tua rotina tá legal, tá adequada, se eu concordo com ela, manda aqui pra mim nos comentários e eu vou pegar a Bíblia pra ler o meu versículo de hoje pra vocês. Vou mudar aqui o posicionamento da minha câmera, porque hoje eu vou ler pelo computador. E eu escolhi um salmo bem legal, eu vou ler o salmo 34, eu vou ler do 12 ao 16, que diz assim, ó. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Um beijo grande a todos e até os nossos próximos vídeos da semana, que essa semana tá sensacional, gente. Vocês não se atrevam a perder nenhum vídeo. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!